Boa tarde a todos e bem-vindos ao último dia do Poker Star Sol Verde Poker Classic. A música que o Bloco está a cantar não me sai da cabeça. Naquela praia. Vamos lá. Boa tarde a todos e bem-vindos ao último dia do Poker Star Sol Verde Poker Classic. Hoje é dia de juntar o field. Estão aqui em prova os jogadores que sobreviveram ao dia 1A, que se juntaram aos jogadores do dia 1B e completam os 40 jogadores ainda em prova. O Price Pool recompensa apenas 30 jogadores com 6.610€ reservados ao primeiro lugar. Quem está a liderar os jogadores ainda em prova é Jorge Correia e hoje prometemos muita ação até encontrarmos o vencedor do Sol Verde Poker Classic. Eu e o Bloco da Barra queremos deixar aqui uma mensagenzinha para o CAC. Sabemos que deve estar neste momento a aproveitar a tua lua de mel magnífica e nós gostávamos de estar ali. Mas não estamos porque nós temos que trabalhar. Por isso eu e o Bloco 007 que está a estrear nos Live Reports e a Silvia estamos a trabalhar no Live Report do PokerPT.com.